Olá! Olá! Tô colocando o nome da live aqui fixando, só um minutinho, vamos lá! Bem-vindas! Nossa, meninas, bem-vindas, bem pontuais, né? Vamos embora que hoje é nossa live, nossa aula aberta, é sobre transtornos ansiosos na gestação e no puerpério. Que é uma aula aberta bem importante para quem é de saúde mental, para quem não é de saúde mental, mas é de saúde, para quem é rede de apoio, uma live muito, muito, muito importante, uma aula aberta muito, muito importante. Esses dias fiz um curso, dei um curso do cuidando de mamães, de transtornos ansiosos na gestação e no puerpério, e aí eu separei alguns conteúdos desse curso para trazer aqui para vocês, para quem fez o curso poder relembrar e para quem não fez esse curso poder aprender. Oi, oi, Camille! Jennifer falou que estava indo da Venezuela. Jennifer, que delícia você aqui, esse horário, né? Aqui já é 9 horas da noite, que bom que você está aqui. Eloise, Teodoro, gente, nossa, quantas meninas maravilhosas, né? Vamos para a nossa aula aberta. Tô mega feliz com esse projeto. Quem não sabe, durante julho, todas as terças e todas as quintas, teremos aulas abertas de saúde mental perinatal aqui neste perfil, que é para a gente falar muito, né? Oi, Mailu Miranda, Larissa Miranda, oi! Que é para a gente falar muito, né? Da saúde mental da mulher durante a gestação e o puerpério. Quero muito trazer conteúdos para vocês, conteúdos que geralmente eu só levo lá na capacitação em saúde mental perinatal para as minhas alunas. Eu quero trazer para vocês aqui de forma gratuita também, para que todo mundo tenha acesso, tá? E é muito bom contribuir também com vocês e também receber a contribuição de vocês. Então, conversem, mandem. Débora, bem-vinda, oi, amor! Então, mandem. Aqui embaixo tem uma setinha, mandem para as amigas de vocês, psicólogas, para gestantes, para os papais, para as puerperas. Mandem, me ajudem a divulgar essas lives, que todas as terças e todas as quintas eu vou parar às nove horas da noite para estar aqui com vocês, né? E é muito, muito bom quando aqui enche de gente, eu adoro que tem essa troca deliciosa. Então, eu quero que vocês troquem bastante comigo para eu poder trazer mais conteúdo para vocês. A Jennifer já está trazendo uma pergunta e eu já vou responder essa pergunta, tá? Gente, quem está entrando agora é uma aula aberta sobre transtornos ansiosos na gestação e no puerperio, tá? Vou trazer de forma bem descomplicada aqui. Fiz algumas anotações, porque vocês sabem que eu falo demais e me perco. Então, fiz algumas anotações para ficar mais prático e vocês também vão trazendo as dúvidas de vocês, tá bom? Jennifer, perinatal e puerperio é a mesma coisa? Basicamente, o puerperio está dentro do período do perinatal. Perinatal significa em torno do nascimento. Então, quando a gente fala psicologia perinatal, é a psicologia que está ali cuidando dessa família, dessa mulher ao redor deste nascimento, tá? Então, antes da gravidez, né? No período de tentativa de engravidar, durante a gravidez, no parto, no pós-parto, que é o puerperio, em casos de luto, então de luto perinatal, de perdas de bebê. Então, perinatal é todo esse momento, né? Que roda ali a chegada de um bebê, a gravidez, tá? É isso que a gente fala, quando a gente fala perinatal. E os transtornos ansiosos durante a gestação e o puerperio. Perguntaram aqui, Lomicha, como é seu nome? Puerperio, 45 dias após a gestação. Não só, tá bom? A gente vai falar um pouco desse período de puerperio, que agora a gente está ouvindo falar muito de puerperio, porque eu até falei na última aula aberta, por conta da vacina, né? Que as mulheres até 45 dias, as puerperas, podem tomar a vacina. Lorena, Lorena, mas não só esses 45 dias, tá? A gente hoje conta ali os dois anos, né? Depois do nascimento do bebê, alguns estudos contam três. Eu considero dois anos hoje, mas os estudos vão e vão. Então, tá ali dois, um ano e meio, dois anos, três anos. A verdade é que o puerperio, enquanto essa mulher ainda tem mudanças fisiológicas, enquanto ela ainda tem mudanças muito significativas referente ao nascimento dessa criança, tá bom? Mas os estudos apontam ali em torno de dois anos. Então, sim, os transtornos ansiosos, Lorena, vão surgir durante, podem surgir durante os 45 dias. Vou explicar melhor para vocês. Os três primeiros meses são os meses de mais vulnerabilidade, vamos dizer assim, mas pode ser depois também, tá bom? Então, não tem uma delimitação muito exata hoje, mas pode ser ali em torno de dois anos. Eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês, espero que vocês gostem. Conversem comigo, tragam suas dúvidas, né? Mandem essa live, né? Para as pessoas, né? Mandem para as psicólogas. A Jennifer perguntou se a criança que morre com um ano se encaixa em neonatal. Não, se encaixa em luto perinatal, porque essa mulher ainda pode estar vivendo esse puerpério, mas neonatal não, tá? Neonatal vai até ali 27 dias de nascido. Então, depois disso é uma morte infantil mesmo. Mas quando a gente fala em relação ao luto dessa mãe, ao luto desse familiar, desse pai, dessa mãe, sim, a gente pode falar de um luto perinatal, uma pessoa perdeu um bebê com seis meses, com um ano, tudo bem? Espero que fique claro essa diferença, né? Que é bem confusa, mas assim, a gente consegue. Aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor, tá bom? Gente, o tema hoje é transtornos ansiosos. Como eu falei, eu separei aqui, ó, eu sou meio arcaica no papelzinho, tá vendo? Alguns dados que eu levei no curso de transtornos ansiosos, que aconteceu dia 5 e 6, que eu dei esse curso pelo Cuidando de Mamães, e eu trouxe algumas informações que eu entendi assim, todo mundo precisa saber disso, tá? Então, aquelas informações que todo mundo precisa saber, eu coloquei aqui e vocês vão perguntando. Vamos embora. Primeira coisa, quando a gente fala de transtornos ansiosos durante a gestação e o puerpério, a gente precisa entender que a gestação e o puerpério, ela já é uma fase mais ansiogênica. O que seria uma fase mais ansiogênica? Já é uma fase que tem um pouco mais de estresse, tem mais mudanças, uma fase que já traz algumas incertezas, inseguranças, medo, porque uma gestação e o puerpério, tudo é muito novo. Se eu tiver 5 filhos, eu tiver no 6º filho, ainda assim, tudo é muito inesperado, né? Inesperado, gente, por quê? Porque cada gestação é uma gestação. Então, a mulher nesse período de gestação, parte e puerpério, ela já tá mais vulnerável pela questão social, pela questão de mudanças fisiológicas, físicas, corporal, pelas mudanças de papéis. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês vão também me avisando, tá bom? Pelas mudanças de papéis e pelas questões hormonais, que aí eu vou explicar essa questão hormonal bem detalhadinho, assim, pra vocês entenderem e vocês conseguirem entender de uma forma mais fácil, mais simples, né? Pra passar pra frente também, tá? Então, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Ok. Ok, meninas. Então, o que seria a ansiedade, né? O que seria a ansiedade em si? A ansiedade é uma resposta do nosso corpo, como identificar esse transtorno. Eu vou falar melhor de como a gente identificar, tá? De NFA, deixa de ser filha pra se tornar mãe. Esse movimento, né? De, e agora? Eu sou mãe, eu sou filha, agora eu tenho um monte de responsabilidade que antes, meu Deus, eu não tinha. Isso tudo pode causar alguns estresses. Então, a ansiedade, a ansiedade nem sempre ela é uma doença. Então, as pessoas falam, ah, a Flana é muito ansiosa. A ansiedade, ela é natural. Eu quero que vocês pensem comigo. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente talvez não tivesse evoluído. Por quê? Porque a ansiedade, gente, faz a gente antecipar situações. E a gente evoluiu porque a gente conseguiu, em algum nível, antecipar as coisas. Às vezes, eu vou ter fome, eu vou ter frio, eu preciso cuidar de ter uma casa, eu preciso cuidar da minha saúde, senão eu vou adoecer daqui a uns anos. Então, a ansiedade em si, ela é natural. No entanto, existe... Ariadne falou que ela é evoluída. Não, não, é bem por aí, não, tá? Então, existe uma ansiedade que é natural, que é aquela ansiedade do tipo. Poxa, se eu preciso estar amanhã, sete e meia da manhã no meu trabalho, eu não posso dormir quatro horas da manhã. Por quê? Porque se eu for dormir quatro horas da manhã, eu não vou acordar sete horas da manhã, eu não vou estar no meu trabalho sete e meia, eu não vou acordar seis horas da manhã e estar no meu trabalho sete e meia. Então, essa ansiedade é uma ansiedade ok, é uma coisa natural, que a gente antecipa. É um tipo de ansiedade. Mas a gente, quando fala de transtornos ansiosos, a gente passa uma linha. Isso aqui, pra cima, já é uma fase a mais. Ou seja, já não é uma ansiedade benéfica, uma ansiedade natural, já não é uma ansiedade que é uma ansiedade organização, que faz bem pra mim. Eu vou bebendo água enquanto eu falo, tá? Senão eu fico sem voz amanhã e meus atendimentos já eram. Eu não posso perder atendimento porque eu tô fazendo live, né, gente? Vamos embora. Então, como é que eu sei o que é um transtorno ansioso? A ansiedade, ela é uma resposta cognitiva, comportamental do nosso corpo diante eventos estressores, diante a incerteza, perante ao medo, né? Quando eu acho que alguma coisa vai me colocar risco, que alguma coisa pode dar errado, eu naturalmente fico ansiosa. Olha, os transtornos ansiosos é quando essa ansiedade, ela é exacerbada. O que é exacerbado? É demais. É quando a ansiedade, ela tá desproporcional. Quando essa resposta do meu corpo, da minha cabeça, ela tá desproporcional. Ela não condiz com a realidade. Ou seja, eu estou o tempo todo muito ansiosa por coisas que não condizem a esse nível de ansiedade. Então, eu tô muito ansiosa sem um motivo aparente. Eu tô muito ansiosa por uma coisa que eu poderia estar menos ansiosa. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Um tipo de ansiedade são as fobias. Então, uma fobia social, por exemplo, a pessoa, ela fica com muito medo de, vamos dizer, apresentar um trabalho, tá? Ela tem muito medo de apresentar um trabalho, ela tem muito medo de... Ela fica muito nervosa, ela passa muito mal quando ela vai pra uma festa. É desproporcional. O que de fato pode acontecer se ela apresentar um trabalho? Nada, não é verdade? Então, ela fica muito ansiosa, isso torna uma coisa muito grande. Isso é um transtorno, provavelmente, tá? A Camille perguntou assim, a ansiedade pode afetar a amamentação e fazer com que a mulher não queira amamentar? Sim. Então, vamos aplicar agora isso que eu trouxe de diferencial, que é uma ansiedade, ok, pra um transtorno ansioso na gestação e no puerpério, tá? A mulher, quando ela tem um transtorno ansioso na gestação, ela geralmente, eu vou falar assim, do transtorno ansioso mais comum, que é o ansiedade generalizada, a TAG, tá? Ela fica com muito medo de todas as coisas. Ela fica, ela não consegue dormir, porque ela fica com medo de qualquer coisa acontecer de madrugada, porque a cabeça dela para um minuto. Ela não consegue, porque ela fica com medo de acordar, astre, diabetes, ela fica muito, 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 todas as coisas. E quando chega, no pé, é muito, muitas vezes, vai ter a amamentação afetada. Por quê, gente? Porque o bebê, presta atenção comigo aqui, o bebê, ele chora e aí ela coloca no peito, aí ele mama um pouquinho. Ele sai do peito, aquela coisa que todo bebê faz, ele começa a chorar. Por que ele tá desconfortável? Por que ele nem sabe que nasceu? Por que ele tá com cólica? Tá travando pra todo mundo, gente? Tá travando? Tá travando? Eu vou trocar aqui minha internet, vamos lá. Oi, melhorou? Opa, ótimo, então vamos embora. A mulher, quando ela... Melhorou? Voltou? Ok. Então, a mulher, ela tá com ansiedade muito exacerbada. E aí, ela tá no puerpério, tá? Ela vai amamentar. O bebê mama de boa, ele tá mamando tranquilo, ele tá... Ok, tudo certo, só que ele chora muito. Por quê? O bebê chora muito, é assim que funciona. A cabeça da mulher começa a pensar. Ele tá chorando porque ele tá com fome, porque eu não tenho leite, porque o meu leite é fraco, porque ele não sabe mamar, é melhor dar a fórmula, e não sei o quê. Aí, ela... A cabeça dela, com muito medo, porque a ansiedade, gente, ela é medo. A cabeça dela entende que é melhor eu dar logo a fórmula pra esse menino. E não deixar ele com fome, porque o meu leite não é suficiente. Só que, na maioria das vezes, não é isso que tá acontecendo. Veja, por ela ter um transtorno ansioso, todas as coisas parecem ser grandes demais. E aí, às vezes, o bebê tá chorando por qualquer outra questão, porque tá desconfortável, porque tá com frio, porque tá com calor, porque tá com cólica, e ela acha que foi a amamentação. Ou seja, o teu ansioso atalha a amamentação muito frequentemente, tá, gente? Muito frequentemente. Pelo medo de tá fazendo errado, pelo medo do bebê tá com fome, pelo medo de matar a criança de fome. E aí, não é isso. Na verdade, não é isso. A criança tá só chorando, tá? Eu vou trazer alguns dados pra vocês, que eu achei relevante trazer. Notei aqui, tá? 40% de mães revelam que agora, na pandemia, estão com nível moderado, ainda tem sociedade. Outra coisa importante é que a de 20% das mulheres trans estão trabalhando. Oi, oi. Estamos voltando. Vamos ver se funciona. Estamos voltando. Vamos ver se funciona dessa vez, né? Tava travando bastante. Eu resolvi sair e voltar pra ver se melhora, pra ver se, de repente, era alguma coisa, né, com a live, que às vezes acontece, né? Nessa live, neste momento tá travando, e aí eu volto, às vezes para de travar. Acontece, tá, gente? Então, vai ficar dividido em duas partes. A anterior e essa agora, que eu tô fazendo com vocês. Agora tá bom, né, Lorena? Vamos voltando, tá? Olha só, gente. A nossa aula de transtornos ansiosos com foco na gestação e puerpério. Vão mandando as dúvidas de vocês, tá? Ai, que bom que tá ótimo agora, porque a gente não sabe o que faz quando a internet falha, né? A gente troca a internet e aí, enfim. Às vezes é o próprio momento, o aplicativo, enfim, tá? Gente, quando a gente fala de dados de transtornos ansiosos, cerca de 20% das mulheres tem transtornos ansiosos, ou seja, não é, tem uma ansiedade mediana, tem transtornos ansiosos durante a gestação e o puerpério. Isso significa que a cada 10 mulheres, duas vão ter transtornos ansiosos. E aí, quando uma pessoa chega a ter um diagnóstico de transtorno ansioso, ela já está em um grande sofrimento. Ela já está sofrendo muito, aquilo já atrapalhou muito a vida dela. Eu vou trazer um outro dado, que eu não anotei aqui, mas que é mega importante, tá? Demora cerca de 10 anos para uma pessoa que tem transtorno ansioso ter um diagnóstico. Ou seja, para ela buscar ajuda, demora cerca de 10 anos. Isso é muito tempo. É muito comum que um quadro de transtorno ansioso se abra durante a gestação e o puerpério e essa mulher só vá buscar ajuda lá na frente. Isso é muito comum. Por isso, é tão importante que a gente faça o pré-natal psicológico. Porque no pré-natal psicológico, eu consigo observar, eu consigo fazer todo um levantamento de como está a saúde mental dessa mulher, desse casal, dessa família. Porque um bebê vai chegar. E esse bebê, ele vai chegar em que casa? Ele vai chegar em que circunstância? A ansiedade, a Laricinha está perguntando o que a ansiedade pode causar na gravidez. Olha só, a ansiedade, ela pode atrapalhar com que a mulher busque exames, porque ela pode ficar com muito medo, por exemplo, de ter um diagnóstico, falar, não vou fazer aquele exame da diabetes, sabe? Porque vai que eu tenho a diabetes. Ou o contrário. Então, já vi casos dentro da minha prática clínica de mulheres que buscam tantos exames e tantos exames, com tantos medos de alguma coisa, com tantos medos de ter alguma coisa, que faz exames invasivos, que faz exames demasiado. E a gente sabe que quem é da área de saúde, assim como o pessoal da medina, da obstetria, precisa proteger a gente. A geral, mas gestão de fazer exames invasivos, demasiado, sem necessidade. Muitas vezes, um exame necessário, ou ela não vai para o pleno natal porque ela tem ido de escola, coisa. Muitas vezes, ela quer antecipar o parto. Então, quer marcar o parto com 36, 37 semanas. Tá? Porque, gente, tá travando muito ainda? Tá travando para todo mundo? Se estiver travando, vocês me avisam, tá? Então, muitas vezes, essa mulher quer antecipar o parto. Quer antecipar o parto porque não aguenta mais esperar. Muitas vezes, essa mulher melhorou. Opa, tá bem constante hoje, né? Pode atrapalhar o trabalho de parto. Pode sim atrapalhar o trabalho de parto, tá? Porque, quando a gente diz atrapalhar, gente, não é que ela não vai ter, não vai conseguir ali, parir. Não é isso. Pode ser que atrapalhe nesse nível de conseguir... Eu troquei minha internet mais uma vez. A gente tenta... Essa... Vai sair, fiquem aqui. Não diziam dessa aberta que eu preparei um monte de coisas específicas para vocês. Então, bora. Pode atrapalhar com que ela tenha o parto dela normal? Pode. Gente, principalmente por um motivo, tá? Que é, ela vai começar o trabalho de parto olhando o relógio. E parto normal não tem relógio. E quem tem um transtorno ansioso tem relógio o tempo todo. Não consegue. Tá controlando. Quem tem transtorno ansioso controla. Então, a pessoa que é ansiosa, um parto, às vezes, vamos pôr, demora 12 horas. São 12 horas? Ai, meu Deus, isso não acaba. Como isso é demais. Como isso é intenso. E aí, ela vai pedir logo uma cesárea. Primeiro ponto. Tá? Ficou claro? Segundo ponto é, a composição hormonal da ansiedade atrapalha a dilatação. Porque quem tem ansiedade exacerbada, quem tem um transtorno ansioso, tem muito medo. Então, vamos lá. Tem muito medo. Se eu tenho muito medo, eu libero hormônios, como, por exemplo, um cortisol muito mais alto. Como a adrenalina, que é aquele hormônio luta ou fuga, sabe? E isso faz com que eu não consiga me conectar no meu parto. Não é uma coisa mística. Veja, essa conexão é a minha cascata hormonal. Então, a endocrinologia do meu parto, ela está focada no medo, que é na luta ou fuga. Ela não está focada, os meus hormônios não estão focados em fazer contração pra dilatar. Eu preciso contrair pra dilatar. Tá? Então, meus hormônios não estão focados nisso. Eles estão focados em lutar ou fugir. Então, eu tenho muito cortisol, eu tenho muita adrenalina. E isso atrapalha o parto. Isso atrapalha muito o parto, tá? Isso é uma coisa importante da gente saber. Uma outra coisa importante da gente saber é, eu vou sentir mais dor se eu estou com medo. Lembra a ansiedade? Ela, geralmente, ela é focada muito no medo. Então, eu fico querendo antecipar. Estou parindo, estou com dor. Então, vamos lá. Estou aqui parindo, estou com dor. E minha cabeça, em vez de estar confiando no processo, em vez de estar confiando na equipe, ela está pensando, e se o batimento cardíaco do meu bebê parar? E se eu tiver laceração? E se minha mãe estiver lá fora achando que eu morri? E se não sai o quê? E se não sai das contas? Será que o médico está achando ruim estar aqui? Será que o meu marido está achando ruim estar aqui? A cabeça da pessoa desse jeito, gente, para parir, é muito difícil. Ela tem um monte de medo. E esses medos vão liberar os hormônios que eu falei, que vão causar mais dor. Então, veja a cascata. Esses dias eu postei isso. Se eu tenho mais medo, mais ansiedade, mais medo, eu tenho mais dor. E se eu tenho mais dor, naturalmente, eu tenho mais medo. Porque eu estou sentindo muita dor. E aí eu tenho mais medo e tenho mais dor. Então, eu sinto mais dor. Eu quero acabar logo. Entende como o parto fica... Ela não se entrega nesse parto. Ela quer acabar logo isso. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Uma outra coisa que acontece é ela nem optar pela via de parto vaginal. Por quê? Porque eu quero logo acabar com essa história, essa gravidez. Quero logo o meu filho no meu colo. E aí, ela vai logo para uma cesárea. E às vezes tenta. E às vezes até consegue. Uma cesárea muito cedo. Antes do tempo. Tá? E isso, Débora. Medo, tensão e dor. Então, eu tenho mais medo ou sinto mais dor? Por quê? Essa cascata hormonal traz tensão para o corpo, né? Aquela... A adrenalina, não é luta ou fuga. Se você é assaltada. Você está vendo uma pessoa chegando para te assaltar. A primeira coisa que faz é contrair. E aí, causa mais dor. E aí, eu tenho mais dor, eu tenho mais medo. Aí, libera os hormônios, fica mais tensa. E eu tenho mais dor. Né? É assim que funciona, tá? Gente, eu vou lendo aqui os comentários. Como a sua gestante é com a ansiedade. A Lorena pergou já. Eu vou dizer. Tá bom, Lorena? Não consegue escutar no momento de parto. Isso mesmo. Aí, ela falou que ficando com a ação dela. Luiz. Psicóloga, né? Pois é. Ninguém está imune, gente. De um transtorno ansioso. Que é uma outra coisa que a gente precisa dizer. Tá? Ninguém está imune a viver um transtorno ansioso. É claro que a gente tem medidas que podem prevenir, em certo nível, que esse transtorno seja aberto. Que esse quadro seja aberto, tá? Eu costumo dizer assim. Vamos falar um pouquinho, para eu explicar isso? De onde vem? Como é que surge um transtorno ansioso? Primeiro, uma predisposição genética. A gente tem ali, essa predisposição genética. Então, na minha família, tinha pessoas com transtornos mentais, transtornos ansiosos ou outros transtornos. Só que isso aí, tá no meu gene. Ela tá lá no meu corpo. Mas, não necessariamente eu vou ter. Então, não é determinismo. Não é porque minha mãe teve que eu terei. Mas, aí, gente, eu comparo assim. Sabe aquele cordãozinho de luz, de lâmpadas? Sabe de decoração? Daqueles cordãozinhos de mão de luzes? É como se estivesse aceso. Estivesse tudo ali, mas estivesse apagado. E aí, tem o meu histórico de vida, o ambiente que eu vivo, os meus hormônios. Testemunhos, tudo isso quando entra ali, né? Num trauma, de repente. Não entra ali, não ajuste, feito, acender a lâmpada. A lâmpada acende. Então, necessariamente, porque minha mãe teve, terei. Mas, fique atento. Se você tem a predição genética, o que a gente tem que dizer? Dar outras coisas. Às vezes, a pessoa diz assim. Ah, eu era tranquila. Mas, aí, eu engravidei e desenvolvi o transtorno. Não. Você abriu o quadro do transtorno. Né? Por quê? Porque na gestação, você tem três vezes mais cortisol do que em outras fases da sua vida. Porque na gestação, tá travando muito. Isso que eu vou falar é bem importante. Tá travando muito, gente? Melhorou? Na gestação, eu tenho três vezes mais cortisol do que em outras fases da minha vida. Na gestação, por conta da alta do estrogênio e da alta da progesterona. O meu serotônico, ele é alto. Então, se eu tenho uma serotônica, eu estou mais vulnerável a dois sentidos mentais, tá? Que é ali a formação da serotonina no nosso corpo. Então, tanto depressão, quanto ansiedade é muito afetado por essa alta do estrogênio e alta da progesterona que afeta ali no sistema serotoninético. Porque você pode ser, de repente, uma pessoa travou. Eu não sei mais o que eu faço pra minha aula não travar pra vocês, viu? Deixa eu ver. Vamos lá, estão ouvindo? Me dêem um ok, me dêem um não ok, me falem. Posso repetir. A alta do estrogênio e a alta da progesterona na gestação, ela vai afetar diretamente o sistema serotoninético dessa mulher. Que é onde é produzida ali, gente, a serotonina, tá? E aí, por alterar esse sistema serotoninético, eu fui mais vulnerável a dois tais. E junta o histórico familiar, ou seja, a genética, a alteração hormonal, que é muito importante, junta toda a composição da vida dessa mulher naquele momento, o meio que ela vive, o relacionamento que ela vive, as mudanças físicas. Então, às vezes, a mulher, ela, vamos supor, ela odeia, tá grávida. Isso é uma coisa que conta. Ou então, ela ama, tá grávida, mas ela não tá tão bem com o parceiro ou com a parceira dela. Isso é uma coisa que conta. Então, é uma composição, tá? De várias coisinhas que quando se alinham ali, abre esse quadro, né? E aí, uma coisa que a gente tem que pensar. Pode atrapalhar o parto? Pode. Além de atrapalhar o parto, vamos supor que ela marque uma cesárea com 40 semanas, ok? Tudo certinho. Pode atrapalhar, gente, a experiência do parto. Então, ela pode ter uma equipe ótima, ela pode, não, eu prefiro uma cesárea, não quero um parto normal, que é direito da mulher essa escolha. Mas, ela tá ali com muito medo, ela tá ali esperando o choro do bebê a qualquer custo. E aí, tudo, qualquer movimentação, ela se assusta. A experiência do parto pode não ser boa. Pode atrapalhar a amamentação. Pode influenciar no vínculo com o bebê. Pode influenciar na relação familiar. Porque esse bebê nasce, e aí ela fica tão preocupada com todas as coisas relacionadas ao bebê, que é um ponto que eu tenho que trazer pra vocês, tá? Quais são as preocupações comuns, né? As ansiedades comuns de uma puérpera? Corpo, bebê, então, se o bebê tá bem, se o bebê tá com fome, se o bebê, se ela vai dormir, o bebê vai parar de respirar, se ela vai dormir, se ela vai dar um banho, o bebê vai se afogar, tá? Então, ela tem várias preocupações que podem afetar diretamente ali o sono dela, o humor dela. Então, uma coisa muito importante, peguem papel e caneta pra anotar. Os transtornos ansiosos, eles são prediletores de outros transtornos, ou seja, ele abre mais fácil espaço pra transtornos como comorbidade. É comum que uma pessoa que desenvolva um transtorno, que tenha um transtorno ansioso, ela abra um quadro, por exemplo, de ansiedade, ou de um outro transtorno, de depressão, perdão, ou de um outro transtorno ansioso, ou de um transtorno alimentar. Então, é comum pessoas com transtornos ansiosos desenvolverem outros transtornos juntos, associarem outros transtornos ao transtorno ansioso. E aí, afeta o humor dessa mulher, o sono dessa mulher, afeta o relacionamento, porque ela fica muito irritada com tudo. E a irritação, gente, é do tipo, eu estou cansada de me preocupar sozinha, sabe? Aspas aqui, como se fosse a fala, tá? Estou cansada de me preocupar. Eu me preocupo, eu fico acordada de madrugada, porque eu tenho medo do meu bebê morrer, e o meu marido não fica. Mas ela está preocupada de uma forma demasiada, tá? Deixa eu ler o que a Heloísa falou. No meu caso, as pessoas me falavam que era uma dor insuportável. Também tenho uma predisposição genética de ansiedade. Quando comecei a sentir as contrações, fiquei muito assustada. Pois é. E aí, começa a ouvir as coisas no parto, relato de parto. As pessoas, gente, as pessoas, não é por maldade, mas talvez por uma falta de empatia nesse momento. Começam a contar casos de gente que perdeu o bebê no parto, de gente que perdeu o bebê com dois dias de vida, do bebê que engasgou, que gofou, que não sei o quê. A mulher tem um transtorno ansioso. Isso é facinho para ela não dormir. Isso é facinho. Caso de gente que perdeu o bebê no parto. As pessoas contam isso de uma forma tão simples para uma grávida, que na verdade não é para falar nada disso, tá gente? Se você fala, por favor, não fale. Então, as pessoas falam isso de forma tão simples para uma grávida, e aí a pessoa com um transtorno... Uma grávida que não tem um transtorno ansioso, que está em terapia, que está bem, passa. A grávida que tem ali uma pontinha para entrar no transtorno ansioso, ou já está em um quadro aberto, ela sentiu a primeira dor, ela vai achar que vai morrer, que o bebê vai morrer, que tudo vai dar errado, tá? E quando a puérpera se preocupa em não estar vinculada com o bebê? Pois é, são preocupações, gente, que a gente tem que ponderar. Ela de fato não está vinculada, ou ela tem uma ideia de vinculação, que não é realista, porque isso acontece muito. Da pessoa, lembra que eu falei? É uma preocupação desproporcional. Ou seja, às vezes a mãe está muito preocupada em vincular, mas ela está vinculada adequadamente. O que acontece? Nem todo mundo sente aqueles amores imensos. Nem todo mundo tem aquela, meu Deus, meu filho, que coisa maravilhosa. Nem todo mundo sente isso. E aí a pessoa que acha que isso, a idealização, isso, Lorena, que idealizou isso como o melhor, que a mulher que idealizou isso como sendo o ideal, ela vai ficar assim. E agora? Eu não estou vinculada com o meu bebê, porque eu não estou sentindo essas coisas que dizem que eu tenho que sentir. Uma outra coisa importante da gente falar. A pessoa que está vivendo um transtorno ansioso, ela tem muitos parâmetros. Então, dizem que tem que ser assim, tem que ser assim, porque ela não gosta de insegurança. O que a pessoa ansiosa, ela não gosta, gente? Ela não gosta de incertezas. Então, uma coisa muito comum. Ela compra milhares de livros sobre a maternidade. Aí eu costumo dizer para as minhas pacientes, olha, pode até comprar. Mas eu vou te contar, viu? Nenhum livro, ninguém escreveu sobre seu filho. Seu filho é o único, ele vai chegar aí, ou ele chegou agora, você vai aprender. Ela compra muitos livros, ela faz um monte de cursos. Ela faz tudo muito, por quê? Ela precisa de parâmetro. Eu preciso de alguma coisa que diga que é esse caminho. Porque eu fico muito preocupada em não ser uma boa mãe. Essa é uma preocupação muito grande, tá? Muito grande quem vive um transtorno ansioso. A Carol falou. E quando a puérpera se preocupa... Ah, isso aqui eu já li, né? O Vitor falou, por isso, algumas, mas desenvolve depressão pós-parto? Vitor, é multifatorial. Ah, não. Vitória, desculpa. Vitória. A Vitória perguntou. Vitória, é multifatorial. Eu já estava pensando, olha, um pai aqui na live. Toda fiz, Vitória. Desculpa, é multifatorial. Mas a depressão pode vir associada como comorbidade de um transtorno ansioso, sim. Tá? Mas aí, entre as mesmas coisas. Eu vou fazer aqui uma aula só de depressão depois pra vocês. Mas entre as mesmas coisas. Pré-dispô-genera, mudança monar, mudança social. Isso como? Tá bom? Eloísa contou a seguinte coisa. Feito acompanhamento em casa e da gestão. Elo, já vou te falar, porque eu gosto de apelir, gente. Eu não puder, Isa. A gente faz natal pro ciclo durante a toção. Ah, tá travando muito? Oi? Tá travando? Voltou? Voltou, né? A gente faz esse acompanhamento durante toda a gestação como pré-natal psicológico. Que depois eu trago uma aula. Lembrando, quem tá aqui. Aulas ao vivo, todas as terças e quintas de julho, às 21 horas. E eu quero todas vocês aqui comigo, maravilhosas, né? Então, Elo, a gente faz o pré-natal psicológico, tá? Durante toda a gestação. E o acompanhamento do puerpério. Eu, antes da pandemia, fazia esse acompanhamento a domicílio, tá? E agora, na pandemia, faço o acompanhamento... Travando, né? Tô sentindo um minutinho aqui. Gente, esses car... Tá? Gente, esses carinhos de vocês. Eu acho que os orações na aula, no ao vivo, tá travando. Eu acho que o Instagram vai conseguir librar, porque a internet é tudo. Mas o Instagram vai conseguir librar, mimando o coração, levar a minha voz. Enfim, eu acho que tá... Tá coincidindo de travar todas as vezes que o coração sobe. Vou... Vamos lá. Então, fazendo coisas pra vocês, tá? Vamos embora. Vou... Então, olha só. Pré-natal psicológico. Acompanhamento aí. E agora? Voltei. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Ok. Que bom. Fiquem aqui, tá? Essa live não vai ficar salva, porque ela tá muito travada. E aí, live salva, né? A aula salva bem travada, assim, não funciona, tá? Então, o que acontece? A gente vai fazer o pré-natal psicológico, tá? Durante o pré-natal psicológico... Acho que quem perguntou foi a Heloise. Durante o pré-natal psicológico, Helo... A gente vai trabalhando todos esses focos de angústia, de estresse. A gente vai trabalhando a rotina dessa mulher. Então, coisas que ajudam na ansiedade. Por exemplo, o exercício físico. A pessoa precisa fazer exercício físico, tá? Beber muita água. Momentos, por exemplo, de meditação. Ou se a pessoa tem alguma religião, que ela é devota. De oração. Essas coisas ajudam muito na redução da ansiedade, de forma geral. A gente vai trabalhar com ela as relações dela. A gente vai trabalhar com ela os focos de ansiedade. Então, a gente tá vendo, por exemplo, que essa mulher tá muito ansiosa com o parto. Então, vamos ver quais dúvidas ela tem, quais medos ela tem. Vamos ajudar ela a voltar e levar pro obstetra dela. Vamos ajudá-la, orientá-la de forma geral com a gestação, a psicoeducação. Muitas vezes, a mulher tá com muito medo de uma coisa que a gente consegue fazer uma psicoeducação, tá? A Lorena perguntou se eu tenho algum livro pra indicar. Lorena, de ansiedade e psicologia perinatal juntos, não tenho, tá? Eu tenho esse aqui, eu tenho o DSM, né, gente? Que eu espero que vocês, se não tiverem o DSM, que vocês depois possam ter. Ui, tô derrubando tudo. Possam ter. Esse livro aqui, de uma forma geral, olha... Ele é um livro que tá... Olha a minha ring light refletindo aqui, gente. Esse livro, de uma forma geral, é um livro que eu gosto bastante, né? Que eu acho que a maioria das psicólogas tem, olha... Tem até um recadinho de uma paciente minha aqui dentro, que fofa. Da bebê dela, né? Que minhas pacientes escrevem como se fossem os bebês falando comigo. Acho uma coisa muito fofa. Então, esse livro, de uma forma geral, pra psicologia perinatal, eu gosto muito. Mas, ele é um capítulo de cada tema, tá? Então, quando a gente fala de livro de ansiedade e psicologia perinatal, em especial, eu não te indico nenhum. Mas, né, esse livro, com certeza, você precisa ter, se você quer atuar na área, né? O DSM, pra te ajudar no quesito diagnóstico, tá? E entendimento, pra gente conseguir encaixar ali nos tipos de diagnóstico, né? Então, por exemplo, existem vários tipos de transtornos ansiosos, né? Eu tô falando aqui de uma ansiedade generalizada, tá? Indico também um livro que não é de psicologia perinatal, mas aí eu vou explicar pra vocês. Olha, a gente junta a nossa expertise, o nosso conhecimento e a nossa literatura de psicologia perinatal, junto com a literatura que a gente tem em ansiedade. Então, indico... Não acredito no que você pensa. Eu gosto bastante desse. Não acredite em tudo que você pensa. Gosto muito desse, tá? Então, inicialmente, eu te indico esse. Ele tem algumas tabelas, ele tem alguns esquemas, que fica bem fácil da gente trabalhar. E aí, eu associo com a nossa expertise de psicologia perinatal. O que que eu te indico? Fazer cursos, fazer congressos. Então, muitas das coisas que eu tô trazendo pra vocês aqui, você não vai achar em um livro específico, mas nos trabalhos científicos novos. E onde que a gente encontra trabalho científico novo? Gente, em congresso, em curso. Então, tem um congresso, eu tô participando. Tem aqui, eu tô vendo alunas da capacitação em saúde mental perinatal. Eu tento sempre, 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 que tem novidade, avisar, informá-las, tá? Então, tenta fazer coisas mais específicas. Dias 5 e 6 de junho, agora, no começo do mês passado, eu dei um curso de transtornos ansiosos e trouxe muita informação. Informação que eu reuni de vários congressos, de vários artigos científicos, do DCM, desse livro verde, de livros de ansiedade. Então, o que que eu te indico? Faça coisas específicas. Não vai ter um livro específico que eu vou te indicar, infelizmente. Eu queria muito que tivesse, quando tem, vocês sabem que eu indico até no feed, né? Mas, infelizmente, eu não encontro esse livro pra te indicar específico de psicologia perinatal, tá? Vocês têm dúvidas? Vão me mandando dúvidas, eu vou ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Foi excelente o curso, obrigada! Gente, lembrando, em agosto, eu vou abrir a quinta turma da capacitação em saúde mental perinatal. E eu estou tão orgulhosa, tão orgulhosa das turmas... Olha, eu fico até de lágrima no olho. Tão orgulhosa das turmas, fico tão orgulhosa da equipe, tão orgulhosa do curso, que é um curso lindo. Fico tão orgulhosa de mim que consegui organizar esse curso lindo do jeito que eu queria. porque vejo muitas coisas, né? Vejo muitos cursos muito teóricos e eu gosto de trazer a prática, né? Então, eu tento colocar muita prática nas coisas que eu faço. Essas aulas de julho, venham e mandem pras colegas de vocês, viu? Compartilhem, porque tem muita prática, tá? Eu vou sempre tentar trazer muita prática. Em agosto, eu vou abrir a quinta turma. Eu estou muito feliz. Eu já estou emocionada pela quinta turma. Eu nem sei quem vai entrar, tá bom? O livro que eu falei, Iane, de ansiedade, é não acredite em tudo que você pensa, tá? E esse verdinho de psicologia perinatal é psicologia na prática obstétrica, tá? E o DSM. Então, eu indico que você tenha esses livros e que você faça coisas específicas. Espero que vocês venham nas próximas aulas. Vou pedir de coração que vocês compartilhem que em julho, todas as terças e quintas, a gente vai ter aula aqui no Cuidado de Mamães aberta. Eu paro pra organizar essa aula pra vocês com muito carinho, que eu quero que vocês levem esse Cuidado de Saúde Mental da Mulher na gestação no puerpério pra frente. Então, compartilhem com as colegas de vocês, psicólogas. Compartilhem. Esse mesmo, Iane, compartilhem com... Iane, eu nem tenho ele físico pra te mostrar, porque ele tá no meu Kindle. E olha o meu Kindle aqui, ó, descarregado. Tá? Então, compartilhem também com as mães. Não é um mês. Só pra profissional. Eu quero também que venham gestantes, que venham puérperas, pra elas entenderem, se sentirem acolhidas. Tá? E claro, muitas psicólogas. Compartilhem com as psicólogas. E tirem print e me marquem, tá? Que eu vou ficar muito feliz em saber mais de quem é você, em compartilhar o seu print. Espero que vocês tenham gostado. Tenham mais um milhão de coisas de transtornos ansiosos que eu queria trazer pra vocês. Mas a gente não tem esse tempo todo, né? Eu espero que nessa aula aqui, com todas as travadas que ela deu, tenha passado um pouco de conhecimento pra vocês. E aquecido um pouquinho o coração, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. E um beijo. 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 E um beijo.